Boa tarde gente, mais um unboxing de outra luneta, acabou de chegar hoje, vou abrir aqui juntinho com vocês para ver a qualidade dela, essa é uma BSA, aquela com etiqueta amarela, vamos lá abrir ela embalagem muito bem embalada adesivo pra caramba aqui, uma bichona de lunetona essa é uma 416x44 cambrinha o suporte, o anãozinhas, as abraçadeirinhas o para-sol, o vestido de paletinha e vamos ver o manualzinho de instruções vamos abrir a bichinha pra ver um paninho, já maiorzinho daquele da outra bichinha pesada, 640 gramas também muito, muito bonita, pesadona regulação da diotria, regulação do zoom e a regulação do foco, aqui na ponta aqui tem a luminosidade do retículo e a duas regulação vertical e horizontal puxa, vira, aperta de novo, retículo, vamos ver se dá pra ver o retículo é isso aí, gente, mais uma da China essa BSA, devia vir com a etiqueta amarela da foto mas não tem etiqueta amarela aparentemente muito, muito boa igual a Tigo, que chegou a semana passada que eu fiz o vídeo e a Tigo eu já montei na GRM600 a luneta muito, muito boa ótima é isso aí, gente, mais uma luneta que chegou hoje pra mim esse aqui vai pra venda gente, quem quer participar na rifa a gente tá, eu e o meu parceiro do canal Marajó Extremo estamos fazendo a rifa de primeiro prêmio, se escolhe entre 3 carabinas ou R$6,00 na conta e segundo prêmio, R$100,00 na conta vou deixar o link aqui embaixo na descrição quem quiser participar é só R$10,00 de uma cota pode até só entrar comprar uma cota só pra ajudar a gente se quer participar da Rapidinha são R$5,00 a cota da Rapidinha e se conseguir dar uma força uns R$5,00, uns R$10,00 vai saber que tá com sorte às vezes com o número só vai conseguir ganhar uma carabina muito obrigadão até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí